você certamente já ouviu falar de editorial editorial de revista editorial de jornal editorial de moda mas afinal de contas o que é esse gênero editorial e aí pessoa beleza professor guga valente mais uma vez aqui com você no brasil escola o seu canal está sempre bem informado sobre redação antes de a gente começa a nossa aula não esquece aqui de curtir a nossa vídeo aula não esquece de assinar o canal se inscrever para que você possa sempre receber as melhores dicas sobre como escrever melhor vamos então ao que é editorial eu vou falar especificamente do editorial jornalístico esse que está relacionada ao texto propriamente dito então trata-se de um texto de opinião porém é a opinião do veículo de informação então vamos pensar assim quando a gente pega um artigo de opinião o artigo de opinião é assinado por uma pessoa né seja um jornalista enfim é um articulista alguém que defende um ponto de vista aquela pessoa se responsável responsabiliza pelas opiniões dela já o editorial não o editorial é a opinião do meio de comunicação então aquele aquele texto vai ser produzido geralmente é produzido pelo editor-chefe que é responsável né por fazer as reuniões com todas as editor editorias né que existem dentro de um jornal e a partir disso né ele defende ele um ponto de vista sobre um fato que está acontecendo na atualidade são a característica comum dos editoriais tá apresentarem uma opinião sobre algum fato algum acontecimento deste momento ele ocorre geralmente em jornais e revistas e a gente vai ver daqui a pouco que existe uma pequena diferença nessas ocorrências e muito eventualmente também vai acontecer em telejornais quando o jornalista vai expor um ponto de vista daquele telejornal a respeito de algum acontecimento então eventualmente a gente vai ver alguma coisa desse tipo acontecendo também o texto possui características expositivas argumentativas o que o aproxima de uma dissertação argumentativa ou mesmo de um artigo de opinião claro é sempre importante a gente ressaltar aqui né que no caso do editorial não é uma pessoa que está defendendo o próprio ponto de vista como ocorre na dissertação e no artigo de opinião no editorial quem defende o ponto de vista é um editor-chefe e defende o ponto de vista da instituição vamos imaginar que por exemplo eu sou a favor de liberar mais agrotóxicos e o jornal não pensa dessa forma né os donos do jornal não pensam dessa forma eles são contrários à liberação de mais agrotóxicos e eu sou o editor-chefe preciso escrever eu não vou colocar o meu ponto de vista não é a minha opinião nesse caso eu sou ali um funcionário que representa o ponto de vista da empresa então eu tenho que escrever sendo contrário à liberação de mais agrotóxicos como pensam os donos do jornal então é um meio ali de jornal participar dos debates que existem dentro da sociedade uma vez que em princípio o jornal não deve emitir pontos de vista então quando a gente pega uma reportagem ou a gente pega uma notícia esses textos são assim por assim dizer isentos de opinião são textos que não devem emitir ponto de vista já o editorial não é um texto em que a gente vai procurar exatamente qual é o posicionamento desse jornal a respeito desse tema nos jornais e revistas mais formais ele é escrito na terceira pessoa raramente a gente vai encontrar um editorial em primeira pessoa agora nós estivermos falando ali daquela revista voltada para um público mais jovem né que tem uma linguagem um pouco mais solta a gente vai encontrar sim alguns casos de escrita na primeira pessoa mas isso não é uma regra né a característica principal é de ser produzido na terceira pessoa mesmo quando você abre uma revista ali ó as primeiras páginas depois que passa algumas propagandas é comum você encontrar ali a o gênero editorial já no jornal ele normalmente fica na sessão de opiniões que muitas vezes é no meio do jornal não costuma ser um dos primeiros textos não então fique atento aí porque nem sempre vai aparecer também com esse nome de editorial às vezes ele pode aparecer com o nome de carta ao leitor que é diferente de carta de leitor né ele pode aparecer com esse nome de carta ao leitor ou simplesmente ao leitor recado do editor ele pode aparecer com outros nomes aí tá então fique atento porque nem sempre vai aparecer lá em cima se editorial é o que vai caracterizar isso é o texto propriamente dito e lá embaixo escrito a editor-chefe né porque não é a pessoa tá assinando a equipe inteira né aquele jornal inteiro que assina aquela matéria uma característica desse texto também que é muito comum e que o diferencia de outros textos é a auto referência em alguns casos a gente vai encontrar uma citação uma menção dentro do próprio texto tá certo a ao nome do jornal o nome daquela revista tá essa auto referência ajuda também a identificar isso não acontece no artigo de opinião isso não acontece numa dissertação mas no ar no editorial é comum que isso aconteça tá então daqui a pouco a gente vai ver um exemplo em que eu uso uma auto referência exatamente para facilitar você a compreender como é que acontece essa referenciação agora existem aquelas revistas mensais que trabalham com um tema só já viu uma revista que fala só de carro uma revista que fala só de saúde uma revista que fala só sobre esporte uma outra que fala só sobre isso a games né tem essas revistas mensais aí que costumam ser temáticas o editorial nessas revistas acontece de uma maneira um pouco diferente ele faz uma espécie de escalada daquilo que você vai encontrar dentro da publicação certamente você já viu isso acontecer por exemplo no início de um telejornal é então quando o jornal começa antes de eles darem bom dia boa tarde boa noite ali os âncoras fazem uma escalada né governo libera não sei quanto de fgts pro povo a carne não sei das quantas sobem sei quantos por cento aí os jornalistas vão falando ali as notícias principais depois é que eles vão dar bom dia boa tarde boa noite e vão apresentar o jornal propriamente dito então isso aí no editorial dessa revista mensal acontece também então o editorial não vai ser mais um texto para emitir um ponto de vista crítico sobre algum fato em geral esse espaço é usado para poder chamar a atenção do leitor para as principais matérias que ocorrem naquela edição para ficar mais fácil de você entender o que que é o gênero editorial eu criei aqui um editorial escrevi um textinho com algumas dessas características que eu coloquei para você exatamente para você poder se basear aí na hora de fazer seu editorial para você ter uma referência tá mas não deixe de ler os jornais e as revistas porque eles são a verdadeira fonte para que você possa aprender a escrever o gênero isso aqui é só um exemplo é só para te dar uma luz aí acompanha comigo o editorial que eu criei nessa semana a equipe do jornal xyz obteve em primeira mão documentos que comprovam a participação de vereadores da nossa cidade no escândalo do bandejão em reuniões feitas via aplicativo de mensagens eles negociavam quais empresas ganhariam a licitação da alimentação dos funcionários da câmara feita a escolha a licitação era feita sob medida para que somente as empresas a empresa abc atendesse aos requisitos do documento a população da cidade ghi como é de sua cultura fez uma manifestação em frente à câmara municipal exigindo que os vereadores fossem a público se explicar afinal foram os mais votados pelos eleitores como também é de praxe entre corruptos ninguém apareceu para dar qualquer explicação sobre a falcatrua a reportagem desta edição esclarece com mais pormenores como ocorreu a negociata o leitor que acompanha este jornal assim como o próprio veículo de comunicação não coadunam com a prática do ilícito que se faça a justiça que o povo merece então você deve ter notado aí né jornal xyz cidade ghi né eu coloquei algumas coisas assim genéricas para a gente poder ter uma referência então é esse tipo de auto referência que acontece dentro do texto este jornal né usando o pronome né ou então citando o próprio jornal como eu fiz o jornal xyz isso aí diferencia esse texto de outros textos então na hora de produzir um editorial não se esqueça é um texto expositivo argumentativo é um texto de opinião é um texto que precisa fazer autorreferências e você precisa se colocar no lugar do editor chefe não adianta produzir gênero sem se colocar na situação tem que se colocar naquela situação porque isso vai facilitar você a produzir o gênero beleza então é isso muito obrigado pela sua audiência não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais para que você possa estar sempre bem acompanhado de boas informações boas dicas de como melhorar seu texto de como melhorar nas outras áreas do conhecimento também tá muito obrigado aí a gente se vê numa próxima valeu